Música Tanto que eu pedi para vocês terem o cuidado e a paciência de me dar essa oportunidade de falar com calma, com tranquilidade Primeiro é agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de todos os dias Agradecer aos nossos familiares, estão aqui eles todos alegres, todos animados e prontos para comemorar, sem eles os nossos jogadores, como são técnicos não teriam condição de obter os resultados que obtiveram E eu tenho um agradecimento especial para fazer algumas pessoas que fazem um trabalho de formiguinha um trabalho que nem todo mundo conhece Então eu vou começar da portaria, eu tenho que agradecer o trabalho que Josa e os dois irmãos fazem na portaria Eu tenho que agradecer o trabalho das quatro gatinhas que temos lá na cozinha Dani, Solange, Maria e Edna, não posso esquecer das meninas Eu tenho que agradecer o trabalho do Mago, que cuida do nosso campo O trabalho de Caissara, que faz os serviços gerais O trabalho de Fábio e do Ogival, que são espetaculares Temos na rouparia, nós temos a Mazan e o chato do Deda, que ele é chato e engraçado ao mesmo tempo Eu tenho meus fisioterapeutas, Isaac, Léo e Rafa Eu tenho os meus médicos, tem toda a diretoria Tem toda a minha comissão técnica, que sem eles os nossos atletas não teriam condição de exercer o trabalho que eles exercem E por fim, agradecer a Deus por ter a oportunidade de trabalhar com atletas Com homens e com jogadores tão fantásticos que nós temos no nosso elenco Sem eles nada disso seria possível, sem eles nada disso seria conseguido Então eu sou privilegiado em ter o elenco que tenho E em poder ter a satisfação de trabalhar, não só hoje Eu tenho a satisfação de trabalhar todos os dias com esses caras Esses caras são espetaculares Não posso esquecer o cara da minha frente, do Samir e do Isaac Que faz um trabalho especial na assessoria de imprensa também O que me fez aceitar o convite do Campinense foi saber da força que a camisa tem E que ela poderia proporcionar uma alavancada muito grande na minha carreira E assim foi feito Mas sem todas as pessoas que eu acabei de agradecer A Aniel não seria invicto, não teria conseguido tudo isso Mas graças a Deus, você é um cara que está no dia a dia É sabedor do que se faz dentro do clube A dedicação, o comprometimento é muito grande Onde em cima de tudo isso a gente consegue colher os frutos que estamos colhendo Então agora é sentar, comemorar, esses atletas precisam A torcida do Campinense também, eu tenho que agradecer o carinho que ela tem E tenho que agradecer em especial os críticos A torcida do Campinense, parte dela é muito chata, muito exigente Mas sem esses chatos, sem essa exigência Nós não conseguiríamos ter o trabalho de excelência que estamos fazendo Eles não deixam nós relaxarmos Não deixam que nós possamos entrar na zona de conforto E isso faz com que eles sejam, além da paixão que eles têm Da forma como eles nos incursionam no jogo As críticas também servem para que possamos ser sempre profissionais melhores É o clube da minha vida Como diz o Hino, eu sou campinense com muito orgulho e com muito amor E com todo o respeito Mas está na hora de pintar o muro Que campeão invicto na Paraíba tem dois agora, não tem só o não O jogo hoje foi muito emocional Não fizemos uma grande partida, não Se compararmos o jogo de João Pessoa Tivemos um jogo mais sólido, um jogo mais propositivo Mas entra o fator emocional e entra o fator adversário Eu estava jogando contra o Botafogo É clássico O Botafogo queria a conquista do campeonato Então o Botafogo fez um grande jogo hoje, na minha opinião Fez um jogo que nós esperávamos isso Mas jogamos um pouco abaixo Jogamos um pouquinho abaixo do que precisávamos Mas jogamos o necessário para ganharmos o jogo e conquistarmos a taça O Botafogo, o Botafogo, o Botafogo